Do ginásio do Ibirapuera em São Paulo, você, o elenco da Globo e grandes nomes da nossa música, juntos, numa noite de muita emoção. E neste domingo, quinze para uma da tarde, a alegria continua com Angélica, Luciano Huck e Ana Maria Braga, ao vivo, num verdadeiro show de amor e solidariedade. Criança, esperança. Apoio, Banco do Brasil, o tempo todo com você. E a Azaleia, responsabilidade social, a primeira marca da Azaleia. Apoio, Banco do Brasil, o tempo todo com você. Obrigado.